Pessoal, então olha só, a gente está caminhando para essa nossa penúltima aula, semana que vem nós finalizamos a disciplina, eu já estou recebendo alguns vídeos, à medida que o pessoal vem me mandando os vídeos, eu já vou colocando lá no Moodle, então você já tem acesso, acho que três pessoas já mandaram vídeos, aí os vídeos já estão disponíveis também, aí ontem como eu estava sem sono, acabei lendo todos os relatórios de vocês, já atualizei também os relatórios, então as notas estão atualizadas, estão todas lá no Moodle, então assim, normalmente coleta e montagem e conservação de insetos é legal que a gente faça na prática isso, a gente procure entender como é que faz, aonde que espeta, porque cada inseto tem um lugar adequado para colocar esse alfinete, alguns insetos nós não colocamos esse alfinete aqui também, porque às vezes eles têm o corpo muito mole e o alfinete danificaria muitas estruturas, tá? Então, mais em virtude da nossa situação, a ideia é mostrar para vocês como nós faríamos ou fazemos coleta, montagem e conservação de insetos em coleções, isso é legal porque às vezes a gente precisa mandar um inseto para um especialista e muitas vezes fotos não resolvem, porque tem indivíduos que são muito parecidos, a diferença está no detalhe, e daí o ideal é que a gente pegue e colete a campo esses indivíduos e mande para os especialistas da área, então nós temos, por exemplo, indivíduos que são especialistas em algumas famílias, olha, não são nem ordens, tá? Algumas famílias de coliópteros, algumas famílias de mosca, porque é muito complexo, cada vez que a gente vai identificando até o nível de espécie, mais complexo é, mais detalhes devem ser observados, tá? Aqui dentro da disciplina, a gente foi até nível de ordem, algumas coisas de família, então quanto mais a gente vai afunilando, mais complicada é a identificação, suave? Pessoal, então a ideia hoje é conversar sobre coleta, montagem e conservação de insetos, tá? E eu quero colocar para vocês duas coisas, a primeira delas é por que coletar insetos? O que que leva uma pessoa sair do conforto do seu lar, ir para o meio do mato ou ir para uma lavoura, coletar insetos, nos mais diversificados biomas, ok? E a segunda situação, após coletar esses indivíduos, como nós armazenamos eles nesse aparente caos, tá? E por que aparente? Porque não é um caos isso aqui, isso aqui está perfeitamente organizado, isso aqui é uma coleção etomológica, quando os insetos estão agrupados em caixas e também dentro dessas caixas, cada inseto recebe uma identificação. Então, a ideia é mostrar para vocês isso, tá? E abordando, dando um enfoque científico, porque essa é a função das coleções etomológicas, tá? Ela tem uma função muito importante, que é a realização de estudos científicos, diferentemente daquele pessoal que coleta para fazer um quadro e deixar na parede. E o que que a gente aborda nesses estudos científicos? Muita coisa! Vamos lá! Por exemplo, como mudanças climáticas afetam insetos? Então, a gente já viu que inseto é muito dependente de temperatura, muito dependente de vários fatores do clima, e eles afetam diretamente o desenvolvimento, a flutuação populacional desses ingênios. Então, a ideia dessas coletas é tentar mapear como essas mudanças climáticas funcionam. Uma outra situação, distribuição geográfica, como estão distribuídas as diferentes espécies de inseto, por exemplo, nos diferentes biomas. Existem situações onde os insetos podem se desenvolver melhor em uma região, em um bioma, do que em outro. E percebam que é muito diferente, não apenas em situação de bioma, em situação de vegetação, mas também em situação de temperatura, umidade e tudo mais. Uma outra situação, distribuição temporal. Insetos podem ocorrer em um determinado momento do ano, no entanto, não ocorrem em outro momento. E como funciona isso? Por exemplo, eu tenho uma estudante de mestrado, que ela quer fazer uns experimentos com o COVE, e um pulgão chamado brevicoine brássica. O que está acontecendo? Nós temos o hospedeiro, está tudo bonitinho, só que nós não temos o inseto. E isso pode estar associado a essa baixa temperatura, entrada no inverno, que está acontecendo. Uma outra situação, distribuição espacial. Como esse indivíduo, como ele oscila, como a sua flutuação populacional ao longo do tempo. Identificação de áreas para conservação, absurdamente importante. Nós temos muitos insetos que ocupam nichos ecológicos muito peculiares. E, de repente, muitas vezes a gente acaba destruindo esses nichos, eliminando, causando extinção de algumas espécies que nós sequer demos conta que existiam. Uma outra situação aqui, muitos insetos são usados como bioindicador. O exemplo mais clássico aí são os odonatas, que as naiades são indivíduos aquáticos e só sobrevivem em água de boa qualidade. Então, podem ser avaliados com bioindicadores. Outra situação, conhecimento de biologia pessoal, extremamente importante isso aqui. Por exemplo, surgiu uma praga nova no Brasil. Não faço ideia de que bicho é esse. A primeira coisa é coletar exemplares e trazer para o laboratório. Identificar corretamente quem é o indivíduo. A partir da identificação dele, vamos fazer trabalhos de biologia, procurando determinar período de desenvolvimento, corruposição, acasalamento, conhecer a biologia desse indivíduo. E eu mostrei para vocês vários trabalhos sobre biologia associado a pragas. Uma outra situação, identificação de agentes de controle biológico. Pessoal, extremamente importante. Nós temos, por exemplo, parasitoides que são muito específicos. E tem muito relato em literatura, onde o pessoal utiliza um parasitoide para o controle biológico de uma determinada praga. E nós não temos sucesso nesse controle biológico. Aí a gente vai verificar por que motivo isso aconteceu. E a gente vai descobrir que a gente estava trabalhando com a espécie de parasitoide errada. E isso acontece. Uma outra situação. Efeitos sobre a fragmentação de habitats sobre insetos. Isso a gente pode avaliar sobre qualquer animal. A fragmentação, ela reduz muito a diversidade dos indivíduos. Acaba com fluxos gênicos e tudo mais. Isso acaba comprometendo esses indivíduos. E uma última informação. Sobre pragas de culturas. Então percebam, gente, quantos estudos científicos têm como relevância a identificação e preservação de insetos em coleções entomológicas. Faz sentido isso pra vocês? Sim ou não? Beleza, Renata. Muito obrigado. Quero um exemplo aqui mais realista. Em 2018, teve uma estudante chamada... Que eu esqueci o nome dela agora. Ana Cláudia Reck. Aqui do CCA. Que ela fez uma identificação de formigas. Aqui na ilha. Então ela viu a riqueza de espécies e a composição da mirmecofauna. Como indicador de biodiversidade em agroecossistemas. É assim que são trabalhos que, embora os insetos tenham importância, elas são muitas vezes relegadas segundo plano. Então existe uma carência de trabalhos nesse aspecto. Alguns anos atrás, uma professora chamada Josefina Steiner, ela começou um trabalho com abelhas aqui na ilha de Santa Catarina. E ela identificou, aqui na ilha, entre espécies solitárias e não solitárias, alguma coisa em torno de 34 espécies. Só aqui na ilha. E quando eu amplio isso pra nível de Brasil, nós temos alguma coisa em torno de 200 espécies de abelhas nativas. Abelhas sem ferrão. Que são extremamente importantes para os ecossistemas. São insetos fundamentais pra polinização de muitas plantas. E eu arrisco dizer que existem espécies que nós ainda não conhecemos. E percebam, pessoal, cada espécie dessas tem uma característica, ou tem várias características muito específicas. Na morfologia, na biologia, nos hospedeiros. Existem espécies que ocorrem no norte do Brasil que não ocorrem no sul. E o registro, o conhecimento dessas espécies é muito importante. Para estudos de entomologia, como, por exemplo, comparar a diversidade desses indivíduos, a distribuição temporal, a distribuição de espaço ao longo do tempo, como é que é a distribuição delas, por exemplo, após a ação humana, onde eu derrubo uma área de floresta e coloco uma lavoura, como é que fica? A gente viu semana passada aquele videozinho sobre a destruição, sobre o desaparecimento dos insetos. Lembra desse vídeo? Que eles estão desaparecendo a níveis alarmantes? Quais espécies estão desaparecendo? Então, tudo isso começa com estudos básicos de coleta, montagem, identificação e conservação de insetos. Querem um exemplo bem bacana também? Olha só. Aqui nós temos duas esperanças. Então, a gente consegue ver antenas filiformes. Terceiro par de perna saltatorial. Então, a gente sabe que eles são ortópteros. Família tetigonide. Olha aqui, primeiro par de asas. Que tipo que é esse primeiro par de asas aqui, pessoal? Agora, gente... É o tag, né? O tag, menina. Segundo par de asas, o tipo membranoso. Então, o que acontece? Essas espécies aqui foram coletadas no norte do Brasil. O que diferencia uma da outra? Essa espécie aqui foi coletada aproximadamente mais de 100 anos atrás. E essa espécie aqui foi coletada há menos de 10 anos. Então, o que acontece? O pessoal voltou na área onde tinham coletado esse inseto para ver se encontravam ele lá novamente. Depois de 100 anos, alteração de paisagem, muito devido à ação humana, mudança de ambiente radical. Então, não encontraram. Mas o registro está aqui. Uma espécie devidamente identificada e armazenada em um museu. E o nome dessas espécies de referência aqui, nós chamamos de espécies Volcher. Então, Volcher significa garantia, significa comprovante, atestar, comprovar. Então, essas espécies aqui são representativas de indivíduos que foram coletados a campo. E são preservadas em museus para posteriores verificações e realização de estudos mais aprofundados. Então, por exemplo, eu trabalho com um inseto que foi coletado há 50 anos atrás. Mas esse inseto, há 50 anos atrás, o pessoal não tinha os mecanismos de estudo que nós temos hoje. Determinação de DNA, marcador molecular, um monte de ferramenta, mesmo microscópios e estereoscópios eficientes como nós temos hoje. Então, a identificação era uma coisa mais precária. E hoje a gente consegue voltar esses espécimes que são preservados em museu e fazer identificações mais apropriadas. Quer um exemplo bem bacana? Olha só. Essa aqui é uma espécie de voucher, está coletada em 2007. Possivelmente é um besouro, que foi feito o primeiro registro dele. E toda a identificação desta espécie está baseada nesse exemplar aqui. Então, se eu coleto um besouro desses em qualquer lugar do mundo e tenho dúvidas se é dessa espécie, eu tenho aqui essa espécie voucher, porque está em um museu onde eu posso fazer uma comparação e falar, não, é a mesma espécie ou não, não é a mesma espécie. Porque a diferença nesses contextos aqui está em detalhes, pessoal. Um antenômero a mais, um tarsômero a menos, assim a gente vai fazendo as separações. Uma outra situação, durante o meu doutorado, eu trabalhei com esse inseto aqui, de aforina cítrica, e por isso que eu toco muito no nome dele durante as aulas. E ele sempre foi classificado como um psilídeo, família psílide, superfamília psiloídea. Entretanto, devido à presença de espécies nesvolches em museus, o pessoal foi lá, reviu a sistemática desse menino aqui, desses insetos, e eles falavam, não, uma coisa está errada, ele não pode pertencer à família psílide, porque ele apresenta algumas características que não são da família, mas ele está mais associado a indivíduos da família lívide. Aí o pessoal pegou e trocou esse inseto de família. tirou da família psílide e colocou na família lívide, porque tinha mais características desta família. Aí quando acontecem essas coisas, isso aqui gera um artigo que é publicado e todo mundo tem acesso. Toda pessoa que tira interesse está lá para trabalhar. E detalhe, olha aqui, foi feito indivíduos armazenados em um museu. Pessoal, está fazendo sentido? Sim ou não? Contem para o profe. Sim. Muito obrigado. Escreve um exemplo mais prático ainda. Olha que bacana. A semelhança e o perigo. Lagarta que atacou soja intacta é praga típica de milho, diz Monsanto. O que acontece aqui, pessoal? É muito comum. A gente é... Muito comum não, mas acontece. A gente trabalhar com uma praga na verdade é outra. Por exemplo, em 2013, nós tínhamos apenas uma helicoverpa, a nível de Brasil, que era a helicoverpa T. É, em 2011, 2012, tinha só a estrela lagarta e a gente conhecia bem ela, fazia todo o manejo, conhecia e tal. Os tratamentos fitosanitários davam certo, até que não começaram mais a dar. Começou a dar problema. E daí, o que que aconteceu? O pessoal usou um produto mais tóxico, aumentava a dose. Saiu uma reportagem do Globo Cultural uma vez, eu não achei mais essa reportagem, onde eles entrevistaram um agricultor e o cara estava desesperado. Ele falou assim, cara, olha Deus, já tentei ver tudo. Só falta saltar os cachorros pra comer lagarta na soja. Domingo. E o pessoal começou a estudar mais a fundo. e descobriu que não era a licoverta zeia, mas era uma tal de licoverta armíxera. Mas esses estudos foram baseados também em indivíduos que estavam armazenados em coleções entomológicas. A gente consegue fazer comparações. Graças a isso, por exemplo, a gente pode, a estudos, ao conhecimento da licoverta zeia e ao conhecimento da licoverta armígera, a gente consegue detectar, inclusive, ocorrência de híbridos entre esses dois indivíduos. Então, percebam a importância dessas coleções entomológicas. Olha só, por exemplo, Tricograma precioso e Tricograma atocoverilia. Meu, são indivíduos extremamente pequenos, difíceis, inclusive, de ser vistos a olho nu. e eles apresentam várias diferenças biológicas. Por exemplo, Tricograma atocoverilia pode parasitar melhor uma espécie de inseto do que outra. Pode se desenvolver melhor em uma espécie de inseto do que outra. Então, nós utilizamos esses trabalhos aqui, onde nós avaliamos número de ovos parasitados por Tricograma atocoverilia, Tricograma precioso. Inclusive, pessoal, olha só, aqui tem um erro. Isso aqui não está em itálico. Se eu fosse o revisor desse artigo, eu tinha enchido sapos, cara, para colocar em itálico. Percebam, todos os nomes científicos estão em itálico, menos o abençoado do Tricograma atocoverilia. Então, a gente faz essas avaliações, número de ovos parasitados, percentual de parasitismo, percentual de emergência, número de adultos por ovo, e tudo isso tem um porquê. A ideia é descobrir qual a espécie é mais adequada para ser utilizada como programa de controle biológico de alguma praga. por exemplo, de Andréa Sacarales, praga da cana-de-açúcar, o pessoal testou um monte de Tricograma, de espécies de Tricograma, até que chegar no Tricograma Galói, como mais adequado. E o que acontece? Às vezes, acontecem falhas. Você utiliza uma espécie de Tricograma que não é a mais adequada e a gente tem falhas de controle. Aí a culpa é do controle biológico. Você não presta. Mas não é isso. É porque faltou estudos lá atrás. Faz sentido? Novamente, Biologia e Exigências Térmicas de Tricograma Tocorrelia em ovos de diafânia. Aqui eu acho que são diferentes temperaturas. É? Como esse cara se comporta? Qual é o período de ovo adulto? Viabilidade de parasitismo? Número de parasitoides por ovo parasitado? Então, quantos indivíduos vão emergir de cada ovinho parasitado? Qual é a razão sexual ou a proporção de machos para fêmeas? Então, percebam, testes de Biologia, mas para esses testes terem validação, eu tenho que ter certeza de qual espécie eu estou trabalhando. E essa espécie aqui está armazenada em um museu. A espécie que foi utilizada para caracterizar, para identificar todos os indivíduos pertencentes da mesma espécie que está guardada. É a espécie Walsher. E a partir disso, pessoal, eu posso produzir esses indivíduos em um laboratório e utilizar em controle biológico e para várias outras finalidades. Tranquilo? Faz sentido? E por que isso? Porque cada espécie tem uma necessidade individual. Por exemplo, tem espécies que precisam de mais horas de descuro do que outras espécies, precisam de um aporte nutricional diferenciado. então cada espécie é uma espécie. E para que a gente consiga, por exemplo, multiplicar em laboratório, a gente tem que saber com certeza que indivíduos nós estamos trabalhando. Tá? Faz sentido? Pessoal, agora que a gente sabe, tem uma noção da importância dessas coleções entomológicas tem uma situação que é ir lá e coletar os indivíduos. Antigamente, eu pegava e saía no mato coletando inservos meio faceiros, sem estresse nenhum. A galera deixava bonito. E voltava para casa carregado de bicho. Para casa do laboratório, né? Só que hoje, se eu fizer isso, eu posso sofrer sanções legais. Então, assim, hoje nós temos uma regulamentação, a gente pede uma autorização para a coleta de insetos. Então, quando eu entrei aqui na etomologia, a primeira coisa que eu tive que fazer é pedir uma solicitação uma autorização para a coleta de insetos com finalidade didática no âmbito do ensino superior. Então, aqui entrei com o meu nome, disciplina, entrei com o meu CPF aqui, para aqueles caras que quiserem me sacanhar e fazer uma conta, pegar em um celular alguma coisa parecida no nome do professor. Estou falando isso porque o meu irmão fez com o meu pai, sacaneou meu pai bonito. Então, isso pode ser feito. Mas eu tenho que ter essa autorização de coleta. Tá? E assim, pessoal, eu mando essa solicitação para eles, eles avaliam se de fato é o que eu estou dizendo que é. Aqui tem um resumo, meu currículo, anexo vários documentos, e mando isso para eles. Eles vão avaliar isso e vão me dar ou não a autorização. E detalhe, essa autorização, ela tem prazo de validar. Todo ano, eu tenho que pegar e mandar um relatório para eles sobre as coletas, o número de insetos coletados e tudo mais. Porque se eu não fizer isso, eles me cobram. e eles me cobrando, eu perco essa licença e eu corro o risco de perder essa licença e não poder mais realizar esse tipo de trabalho em qualquer outro tipo. E isso, pra mim, seria um problema. Isso aqui é quase que dizer que estou a ser trocado e não posso comprar mais nada para eu conseguir diário. Faz sentido? Então, nós temos essa burocracia antes de iniciar a coleta. Então, pra fichos didáticos, eu pedi essa autorização, eu tenho essa autorização e vocês podem coletar insetos na ilha de Santa Catarina e região metropolitana tranquilamente. Porque se alguém parar vocês, eu sei que vocês vão falar que foi o professor Alex que pediu. Aí o pessoal vai dar um sorrisinho e vão lhe falar comigo. Então, eu pego delicadamente e mostro essa autorização para eles. Ou então, vocês podem imprimir essa coleta. essa declaração, essa autorização e fazerem as coletas de vocês. E caso sejam parados e corre-se o risco de ser, vocês simplesmente mostram essa declaração, essa autorização de um órgão competente para exercer a atividade que vocês estão exercendo na coleta de insetos no âmbito do ensino superior. de um órgão competente. É isso, pessoal. Inclusive, hoje, eu recebi uma autorização num trabalho que a gente está desenvolvendo com a doutora Márcia, que é coleta de abelhas em diferentes áreas aqui na região de Florianópolis. Tranquilinho até aqui, galera? Sim ou não? Tranquilo. Show de bola. Beleza. Agora que eu tenho a autorização. Ser a importância, eu vou coletar insetos. E para isso, eu preciso de algumas ferramentas, como, por exemplo, pinças. tem muitos insetos que podem causar dano a nós. Outros insetos têm o corpo muito delicado e elas são necessárias para a sua coleta. Uma outra situação, pessoal, nós temos dois tipos de coletas, coletas ativas e passivas, tá? Coletas ativas é aquele tipo que a gente efetivamente vai lá e busca um inseto. Como, por exemplo, eu posso usar um guarda-chuva tomológico, onde eu coloco esse guarda-chuva embaixo de uma planta e dou um chapalhão ou agrido a planta com um pedaço de pau para que todos os insetos que estejam aqui caiam aqui e eu faça coleta dos indivíduos que eu quero. Uma outra situação coleta ativa, aspirador etomológico, já mostrei isso para vocês. A rede etomológica, que é essa mais delicada, ou a rede de varredura, que é aquela mais, um tecido mais grosso, um arame mais reforçado. Vocês já sabem a diferença entre a rede etomológica e a rede de varredura que a gente falou semana passada nisso. O que mais que nós temos? Também já falei para vocês sobre as magírias interceptadoras de insetos. Os caras estão voando, batem aqui, tendência dos insetos é subir até cair nesse recipiente. Quando nós temos um líquido que vai ficar armazenado, já contei para vocês também sobre esse tipo de armadilha McFill, extremamente importante para monitoramento de mosca das frutas, onde elas podem ser eventualmente compradas ou podem ser feitas pela gente mesmo. Simples assim. Feromônio sexual. Utilizando a coleta de insetos noturnos, aqueles caras que são fototrópicos positivos, que são atendidos para a luz. Ou chegando perto do espato, um pano e podem ter com água ou detergente e a gente vai lá e coleta esses indivíduos depois, ou simplesmente a gente vai diretamente no pano coletar essas caras. A armadilha é que são atraídos pela cor e que são água com uma ou duas gotinhas de detergente para quebrar o potencial dessa água. Esses indivíduos estão morrendo aqui dentro. A gente vai lá e coleta depois. Então, a gente coleta em várias formas de coletar esses indivíduos. E assim, após a coleta desses indivíduos ainda em campo, a gente tem que armazenar esses caras em algum lugar. para trazer para o laboratório. E às vezes a gente fica semanas no meio do mato coletando inseto. Como é que eu armazeno isso? Primeira situação, eu posso usar recipientes, como por exemplo álcool 70, um glicerol ou qualquer outro líquido para armazenar esses indivíduos e percebam que esses indivíduos têm uma etiqueta. O que tem nessa etiqueta? Coordenadas geográficas, horário de coleta, data de coleta e quem coletou. Porque com essas informações eu consigo chegar ao mesmo local ou se eu precisar de alguma informação eu sei a quem recorrer, que é o coletor. Isso no caso desses insetos que já estão mortos. e quando o inseto está vivo que eu coleto com uma rede entomológica por exemplo. Pessoal, coletei um inseto vivo, preciso matá-lo, não vou deixar ele vivo durante todo o período que eu estou no campo. O que acontece? olha só, nós chamamos de tubos ou frascos letais. Então o que é isso? Aqui na base eu tenho algodão ou papel absorvente. Aqui, pessoal, eu gosto, Alex, de fazer uma camadinha de gesso. coloco ele úmido aqui, daí eu pego furo, faço vários furos nele, então ele endurece. E eu coloco aqui acetato de tila ou cianeto, que são gases letais e voláteis. E aqui eu coloco papel absorvente. Então eu pego o inseto vivo e jogo aqui dentro. Aí ele vai morrer por asfixia e não se mexe mais. Qual é a função desse papel absorvente aqui, pessoal? O inseto ele vai caminhar, ele vai entrar nesse papel e ele vai morrer aqui dentro. Quando eu colocar outro inseto aqui, ele não vai ter o risco de encontrar esse inseto que já está morto e desmembrar esse abençoado. Porque se ele desmembra o inseto eu posso estar perdendo alguma característica morfológica muito importante para a identificação dele. Faz sentido ou não faz? faz. Por experiência própria eu sei. Aconteceu. Faz, faz. Eu tive até uma experiência própria que teve uma vez que eu coletei um gafanhoto e ele na hora de morrer ele simplesmente se desmembrou. Ele tirou as patas de trás como maneira de defesa ou de despistar predador, sabe? Uma coisa assim. Ele simplesmente descolou as patas. É bem estranho. Bruno, se você falar pata mais uma vez você reprova. Tá. As pernas dele. tem isso. Além de desmembrar, ele pode desmembrar o cadáver do coladinho de aerolato. Existem, além disso, alguns casos especiais. destapes, por exemplo, para lepidópteos e odonatas que a gente coloca em envelopes entomológicos. O que é isso, Alex? Pessoal, nada mais é do que uma folha dobrada e a gente dobra as laterais também para o indivíduo aqui dentro. E por que a gente faz isso com esses caras? Asas muito sensíveis. Se eu colocar esses indivíduos aqui, possivelmente vai ter lesão em asa. E a gente viu na aula de lepidópteos que a gente abordou as características da ordem que as nervações da asa são extremamente importantes na identificação dos distintos grupos. Então a gente exora esses indivíduos aqui em envelopes entomológicos. Olha que bonitinha essa borboleta, as asas bem distendidas e tudo mais. Isso facilita posteriormente na montagem desse indivíduo. Só que assim, a gente pegou, colocou esses indivíduos, o que vai acontecer? A partir do momento que eles morrem, o exoesqueleto começa a ficar hígime. E se eu for manipular esse inseto, eu vou Alex ou qualquer outro tomologista ou qualquer pessoa vai acabar quebrando estruturas. E isso a gente não quer. Então a gente toma uns cuidados. Um deles, após fazer o acondicionamento adequado, a gente coloca esses caras no que nós chamamos de câmera úmida. Então percebam, aqui, o menino lompano, pode ser manta de algodão também. Elas são úmidas, tem bastante naftalina moída aqui também para evitar que fungue. Esse ambiente é muito saturado, ele permite, ele possibilita que o corpo muito certo não enrigeça e a gente quebre alguma estrutura durante a manipulação posteriormente. Então essas câmeras úmidas aqui a gente leva para o laboratório, esses insetos na câmera úmida e a gente consegue trabalhar o corpo desses indivíduos mole, o que é o adequado. Existem situações, por exemplo, onde esse cara já está com o corpo rígido e o que a gente pode fazer? A gente coloca na câmera úmida para ele re-hidratar e ficar novamente com os apêndices maleáveis. Isso pode acontecer também. Então, beleza, cheguei no laboratório, tive um monte de inseto que eu coletei a campo, está tudo aqui. Agora, vou com uma segunda etapa, que é acondicioná-los, prepará-los para colocar ele em caixas antropológicas. Então, uma situação, pessoal, para a gente colocar a grande maioria dos insetos em caixas etomológicas é o alfinetamento. Então, conforme o tamanho do inseto, nós temos um tipo, um tamanho de alfinete. Então, eles variam desde alfinetes etomológicos extremamente finos até alfinetes etomológicos bem grossos para insetos grandes. E agora, percebam, olha que bacana, conforme o grupo de insetos, nós temos um ponto específico para realizar a alfinetagem. Ok? Por exemplo, pegar um colióptero. Percebam que o ponto da alfinetagem está na parte superior do hélito direito. E isso tem um porquê. Quando eu introduzi o alfinete nessa região, eu vou danificar, eu vou fazer lesão, eu vou quebrar. Ok? Só que os insetos, a gente sabe que eles têm simetria bilateral, o que tem do lado direito, também tem do lado esquerdo. Então, eu sacrifico um lado, tá? mas preservo totalmente o outro lado. Então, se eu quero ver alguma estrutura que está nessa região, eu tenho o outro lado totalmente intacto. E isso vale para todos os insetos. Faz sentido isso, pessoal? Sim ou não? Faz. Professor, uma perguntinha em relação ao alfinetamento dos coliópteros. tem a necessidade de abrir as asas que nem, por exemplo, no cortóptero e outros coisas? Ou não? Depende da estrutura que você quer mostrar. Ah, tá, entendi. normalmente não, tá? Porque nós não temos nas asas algumas estruturas importantes para identificação. faz sentido? Ah, faz, claro, sim. Tá bom. Por exemplo, em coliópteros, nós podemos, por exemplo, mas seria problema, por exemplo, se eu quebrasse tarsos? Isso aqui é extremamente delicado, muito fácil de quebrar. Ou mesmo antenas? Porque, por exemplo, dentro de uma chave, você vai chegar lá e vai estar lá insetos com quatro tarsômeros. Aí, meu amigo, você vai olhar para a perna dos insetos e vai falar nossa, o tarsômero desse cara já ficou pelo caminho faz tempo. Ou então, você não tem indivíduos que são criptopetâmeros, criptopetâmeros, e se a gente está com uma estrutura dessa quebrada, é um problemão para identificar. Tranquilo? Tranquilo. Então, tá bom. E mesmo alfinetagem, pessoal, a gente não faz de qualquer jeito, tem regra. Olha aqui, existem medidas onde nós temos que deixar o inseto. O inseto não pode ficar torto, tem que ser retinho. E quando o inseto é muito pequenininho, a gente pode fazer o que nós chamamos de dupla montagem. Posteriormente, nós montamos esse cara em um alfinete e depois montamos esse micro alfinete em outro alfinete, por isso dupla montagem. E olha que interessante, insetos pequenos, a gente pode sempre fazer dupla montagem. Mas, quando os insetos são menores ainda, existe uma outra técnica de montagem que eu já vou mostrar para vocês. de repente, a Suellen pode perguntar como é que eu faço para ter essas distâncias certinhas. Duas situações. Primeiro, de tanto você fazer, você pega a habilidade para isso. Ou então, você pode utilizar alguns blocos de madeira que eles já vêm com as medidas. Então, você espera que é um inseto, depois você coloca uma identificação e, por fim, uma outra identificação. de tal modo que essas etiquetas ficam todas elas do tamanho padrão. E, além disso, pessoal, como deixar o inseto bonitinho para essa alfinetagem. Então, isso aqui acontece. É bem isso aqui que a gente encontra. Pernas da frente direcionadas para a frente e o segundo e o terceiro par de pernas direcionados para trás e a gente pega e fixa esse inseto com vários alfinetes e coloca eles. Quando eu era estudante de graduação, eu colocava eles embaixo de uma lâmpada. Hoje, agora, já tem um pouco mais de recursos. Eu consigo colocar essas caras dentro de uma estufa e eu deixo eles lá para eles desidratarem e o inseto ficar rígido e eu posso ter esses alfinetes que ele não vai mudar de posição. e uma outra coisa com partes importantes desse inseto que são apêndices que podem se quebrar e comprometer a identificação. inseto sempre com as pernas de perras e sempre o alfinetes que podem se o birth de pernas agosto do e sempre que podem ser oposimos para o pernette de pernas de pernas de pernas de pernas de pernas para o exigência e na 이상 de pernas de pernas de pernas as braças que você pode ser usado, como é que você tem aqui, se você tem aqui no final, nas barras de cera que se formam, que você não tem um clínico de graça. Então, o que você pode começar a tratar de ter um tremendo inseto. Isso vai dificultar o quebramento desses tanômeros diferentes aqui, que podem quebrar um upseto. Então, existem alguns métodos adequados para montagem desses indivíduos, tá? Que é ver borboleta, pessoal. Borboleta, a gente tem que estender as asas, deixar o primeiro par de asas no ângulo de 90 graus com relação ao corpo. E a gente pega umas borboletas todas torta, viradas do que é aquilo, como é que a gente faz a montagem. Olha só, perdão, nós temos estruturas onde a gente coloca o inseto. O que é isso? Nada mais é do que dois pedaços de madeira com um balão no meio. Quando eu não tinha isso, usava isopor. Aí depois eu comecei a usar EVA, que é muito melhor. E como é que funciona isso, pessoal? Olha aqui uma borboleta. Depois de espetada, tá? Aqui está o alfinete. Delicadamente, eu pego tiras de papel, corto elas bem fininhas. Eu acho que esse cara cortou a tira grossa, mas vai de cada um, normalmente de metade disso. Coloco essas fitas de papel aqui e gentilmente eu vou destendendo a asa. Depois da asa distendida, eu vou fixando com alfinetes entomológicos. Faço isso em uma asa, vou para a segunda. Após feito isso nas duas asas, eu vou ajustando até que o inseto fique com as asas distendidas. E as asas são extremamente importantes para a identificação de lepidóteros. Então percebam que a coisa não é tão fácil assim. Após feito isso, vamos lá para a identificação. Então, por exemplo, aqui, o que é essa identificação? São aqueles papeizinhos que eu já falei para você lá no início, onde nós temos local de coleta, a data de coleta, quem coletou. E hoje isso aqui é muito fácil, pessoal. Você tem um aplicativo no celular que ele te dá as coordenadas geográficas bem certinho. Por exemplo, coloca lá Florianópolis e joga os dados do GPS embaixo. Quando coletou e quem coletou. Normalmente são tiras de papel com 1 cm de largura por 2 cm de comprimento. No segundo papelzinho nós temos a ordem, a família e a espécie. Então aqui nós temos o inseto. Aqui nós temos local, data de coleta ou espécie. E aqui nós temos o segundo papelzinho. Tudo é padronizado. Tranquilinho? Então olha que bacana. Dupla montagem, um inseto muito pequeno. Aqui o cartãozinho de papel. Aqui onde foi coletado. E aqui o nome do indivíduo. Seria a ordem, família e espécie. Suavezinho? Então é essa a atividade. Parece fácil, mas na prática isso aqui demora um pouquinho para pegar a habilidade. Então está aqui. Etiqueta de procedência. Coordenada geográfica. O nome do município, data de coleta e o coletor. E a espécie. Escaptia lioncê. Díptera tapanil. Pessoal, aqui um comentário fora da aula. Normalmente o pessoal que trabalha com identificação de inseto. Muitas vezes os caras podem, como eles estão identificando, eles podem dar o nome que eles quiserem. Desde que seja latim ou platinizado. Lembra disso? Lá no início do semestre. Nesse caso, a pessoa que identificou essa mosca, ela colocou o nome Beyoncé. Isso porque ou ele era fã ou viu alguma característica na mosca que lembrava a cantora. Não faço ideia do que seria. Mas por esse motivo ele homenageou a cantora. Tranquilo até aqui? Sim ou não? Tranquilo, professor. Beleza, Sueli. E após todo esse processo ser feito, aí sim esse cara vai para uma coleção etomológica. Onde ele é colocado em pequenas caixas acrílicas ou de papel. Essas caixas são colocadas em gavetas etomológicas. Cobertas por uma tampa de vidro. E elas vão para armários etomológicos. Onde elas permanecem em uma sala com umidade controlada e socada. Nossa, esqueci o nome daquela pastilinha branca. De naftalina moída. Para evitar a ocorrência de fúmulo. Mas percebam que todos esses insetos aqui, eles têm exoesqueleto muito rígido. Mas nós temos insetos de corpo mole. Que não poderiam ser conservados a seco. Então, nós temos outro tipo de estratégia que é a conservação por via úmida. Então, nós temos vários insetos como, por exemplo, os cupins. Então, os cupins de fúmulo 70, glistópolis, ou mesmo lagartas de lepidópolis. Onde nós, as lagartas, elas se decompõem facilmente. Também são conservadas em via úmida. E, para isso, tem vários protocolos de conservação desses indivíduos. Então, temos essas duas estruturas. Eu tinha falado para vocês do tricograma. Que era um indivíduo muito pequenininho. Tanto para ofinetar, tanto para conservar em via úmida. Então, nós temos outras técnicas também. Que é a conservação em lâminas. Vamos pegar, por exemplo, o tricograma. O que eu vou contar para vocês agora, normalmente, ocorre com uma grande maioria dos insetos que a gente faz. Conservação em lâminas. Eles passam por vários produtos com a intenção de retirar tudo aquilo que não está quitinizado. Então, por exemplo, tudo o trato digestivo, sistema muscular, sistema circulatório, sistema nervoso. Ele vai passando por vários líquidos. Por exemplo, álcool 10, álcool 70, álcool 80, álcool 50, glicerol, formaldeído. Então, tudo isso é para eliminar qualquer tipo de resíduo. Nós resta apenas o exoesqueleto. Aí, esses indivíduos aqui são gentilmente depositados em uma lâmina. Nós colocamos uma lâmina. E a gente veda essa lâmina. Eu uso base de unha na preservação dessas lâmina aqui. E daí, a gente vai para o microscópio para identificar esse bicho. Baseado nessa estrutura aqui, qual subórbio pertence a esse preps? Meio ponto no próximo questionário para quem responder. Qual subórbio pertence a essa espécie de trips? Tissanoptero? Subórbio. 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 Ah, o Leandro já respondeu. Qual que é? Me pede, Leandro, para não ouvir. Tubulífera? Eu não me lembro o nome da estrutura, mas eu lembro meio de cabeça o nome da... Tubulífera. Não. Essa estrutura aqui que dá nome da subordem. Ninguém ganhou meio ponto. Nós tínhamos duas subórbios tubulíferas e terebrantia. Lembram da terebra? Ai, ai, ai. Tranquilo, pessoal? Então, insetos pequenos a gente conserva em lâminas. Aí tem uma situação assim, ó. Mesma coisa. Nome científico, tá? Aqui o coletor. No caso, aqui ele colocou que era uma fêmea. É... Em qual cultura ele coletou, aonde ele coletou, e a data de coleta. Tranquilinho? Então, percebam, pode ser por via seca, via úmida, ou em lâminas. Tudo vai depender de qual grupo de insetos estamos trabalhando. E nesse contexto aqui, ó. Lâminas são muito usadas para... Alfídeos, mosca branca... Xenópteros, ácaros, tricogramas... E outros insetos muito pequenos, tá? Suado, pessoal, até aqui? Sim ou não? Tranquilo, professor. Inclusive, quem tiver interesse, tá? Aqui está o documento, procedimentos para coleta e vídeo de material vegetal de insetos para a análise cromológica. É um manual da Embrapa bem bacaninha. Que pode ser acessado aqui nesse link, tá? Pessoal, basicamente, hoje, a gente quase não envia mais insetos. Existe toda uma burocracia e uma legislação para isso. Mas ainda é feito. Hoje a gente tem vários meios de identificação. Um que eu utilizo muito é o WhatsApp, tá? Por exemplo, aqui nós temos um... Então, quem que está aqui? Todos os entomologistas da Epagre e todos os entomologistas de universidades, institutos federais, está todo mundo aqui. Então, acontece alguma coisa, a gente vai levando uma ideia. Teve uma vez que eu mandei aqui... E aí a gente vai discutindo. E isso é comum. Às vezes eu estou aqui numa boa... De repente, pula uma mensagem do ato de uma pessoa lá no Pará. Alex, que bicho é esse? Sei lá, que bicho é esse? Vamos conversar. E a gente vai se conversando e chegando em qual espécie é. Mas isso é uma coisa muito informal, tá? É uma situação que envolve efetivamente estudos, que nós temos dinheiro envolvido, nós temos empresas envolvidas, tá? Então, a gente trabalha com coisas mais sérias, tá? Então, nesse contexto, a gente pode... Se tiver dúvida em qual inseto nós estamos trabalhando, nós podemos recorrer a coleções entomológicas preservadas em museus. Tranquilinho, gente? Toda a conversa de hoje está aqui no livro Fundamentos da Entomologia, lá no capítulo 18. Então, recomendo que vamos lá, tá? Uma lida nesse capítulo 18, ok? Opa, não. Não sei se tem mais alguma coisa. Finalizamos a aula. Deixa eu finalizar aqui.